Oi gente, meu nome é Matheus Andrade e sejam bem-vindos ao meu canal E eu tô começando esse vlog hoje, mas ele só vai terminar amanhã Pois eu, pelo título do vídeo que já tá postado, vocês já sabem o que é Mas é uma coisa que eu tava mantendo em segredo há mais de duas semanas E hoje vocês vão me acompanhar, no caso amanhã, né? Mas pra quem tá vendo, vai ser um vídeo num dia só Um jumento macho Vocês vão estar me acompanhando para a pré-estreia do filme de O Grande Maurício Oi gente, não filmei muito eu vindo pra cá, eu acordando, eu me arrumando Mas eu cheguei aqui agora, ó, tô aqui, nesse cenário lindo, o tempo hoje favoreceu super As pessoas caminhando, e é bem ali atrás onde vai ser o evento E ó, bem ali, só que tá fechado E eu não sei se vai abrir mesmo o shopping ou se eu vou ter que entrar por alguma outra entrada Então tá nesse dilema aí, eu tô vendo o que a gente vai fazer melhor Mas até então eu tô aqui esperando, tô bem ansioso É um dia muito especial E olha essa vista, que lindo Ai, que vontade de ir ali, gente, olha que lindo Tô, tô de açúcar Mas eu tô de tênis, gente Então não dá pra me pisar nessa areia Porque eu tenho um evento muito chique hoje Gente, eu dei uma sentadinha aqui no... Aqueles lugares que os shoppings tem, que você senta, dá uma arrumadinha Eu tô muito nervoso, inseguro, eu sou uma pessoa muito segura Sei lá, eu fico pensando, será que vão gostar de mim? Meu cabelo tá ruim, que essa cor horrível Olha isso, gente, que horrível Ai, arrumei E eu acho que eu não falei pra vocês que eu vou dar um presente pra Sofia É, eu vou mostrar pra vocês depois Eu filmei É uma caneca Com uma foto muito especial pra ela De todas as personagens dela Pelo menos eu acho que todas Que faltou a de um filme que ela fez E... E com alguns chocolates também Então, tipo, ai eu fico muito nervoso Quando fica a gente passando e me vê filmando Nossa, eu ainda não tô acostumado Com isso Vocês acham que o Matheus é assim Mas o Matheus, ele é bem travado em algumas coisas É... Eu tô aqui sentado um pouquinho Mas eu já vou subir Vou procurar o lugar Eu acho que é lá em cima, né? É... A Sofia deve se agrazar um pouquinho Que ela falou Ai, gente, eu tô muito nervoso Porque... Tá geral no Rio de Janeiro Até o Medom Igor Jansen Assim, Enzo E com certeza todo mundo vem E eu tô... Até o namorado da Sofia tá no Rio, gente Gente, e olha quem tá aqui comigo Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui prestigiar a Sofia, né? Que do Globo foi uma grande paura de filme Vai passar no canal? Vai passar no canal Beijo pro pessoal do canal Amo os vídeos do Matheus E é isso, gente Muito obrigada E venham assistir o Rio Grande de Mauricílio Dia 2 de fevereiro Vai ser bem legal Espero que vocês gostem Vencemos! Vencemos! Vem! Vem! Vencemos! Gente, ó Entrei Tô aqui, ó Olha o filme Rio Grande de Mauricílio Já bati foto Fiz story com Sofia Com certeza vocês já viram Já sabem que eu tô por aqui É... Eu ia vir com o meu afiliado Como eu falei Tentei chamar alguém Em cima da hora Quando o meu afiliado Não conseguiu vir Mas agora eu vou pra sala, gente E eu fiquei sabendo De um rolê aí Que a minha sala Que eu tô Ela é uma sala Ela é uma sala Que tipo assim A minha cadeira Ela é diferenciada Eu fiquei Ué, mas ela não falou isso pra ninguém Por que que a minha cadeira é diferenciada? Cadeira boxe Não sei Olha, gente Ainda tem pipoca E refri de graça Gente Tô surtando Depois eu posto tudo pra vocês Obrigada Gente, obrigada a todos Que vieram A minha Com muita experiência doblando Então se sair alguma coisa Que vocês não gostarem Relevem Mas assim A história do filme É muito legal Me cativou Na hora que eu tava dublando E... É isso, gente Eu espero que vocês gostem Eu espero fazer outras dublagens Espero que tenha ficado bom Pelo que o Manolo diz Tá bom Então vou confiar nele E eu queria agradecer a todos E eu queria agradecer a todos que vieram Ele me reconheceu Me reconheceu também Eu achei incrível que ele me reconheceu Gente O JP Lembrou de mim Ele soube quem eu era A mãe da Sofia Ficou falando pra todo mundo Pra todo mundo Que... Eu tinha um canal Isso, aquilo Gente A mãe da Sofia É maravilhosa Perfeita Aquela mulher Seis horas e meia depois Bom, gente É... Eu vim finalizar esse vlog Aqui de casa mesmo Do dia de ontem É... Não ficou como eu queria Né? Porque... Eu não sabia que eu ia ter a reação Que eu tive Quando eu cheguei lá Mas correu tudo bem Foi perfeito Maravilhoso É... Eu tô esperando as fotos Que foram batidas Por um fotógrafo lá E... O ambiente Tipo assim O clima do dia Até certo ponto Favoreceu muito o evento Né? Porque fez um solzinho Um dia bonito E como o evento foi pela manhã Deu tudo certo Cheguei em casa Antes do temporal Que deu E... Gente Foi muito perfeito Preciso muito agradecer A Sofia Porque eu não fui convidado Pela imprensa Nem pela imagem Filmes Ou pelo Cinemark Não Foi a Sofia Valverde Que veio na minha DM E me convidou Então Eu preciso muito agradecer Ela e a mãe dela Que são pessoas incríveis Ela tava lá Com os amigos O namorado E foi bem legal Não foi o Igor A Duda E o Enzo Como eu achei que iriam Fiquei um pouquinho triste Porque eu queria ver eles Mas fiquei muito feliz Porque a Sofia tava lá Queria muito conhecê-la Já faz muito tempo E eu já vi o Igor Pessoalmente Mas queria ver de novo E o JP Tava lá também Muito legal Tinha muitas pessoas Conhecidas Influentes Que estavam lá E a gente conversou Bateu um papo Depois a gente se seguiu Nas redes sociais E gente É sobre isso Foi muito legal Assistam O Grande Mauricinho É um filme Muito engraçado É um filme pra família Mesmo A Sofia arrasou Na dublagem Tipo Tá bem legal E a gente vê Que é dublagem Bem profissional Porque É Às vezes você nem reconhece Que é a Sofia Que tá dublando Porque Tipo Ela Conseguiu Botar um tom de voz Ali Que combinou muito Com a personagem Então Cara Vai surgir vários convites Já vejo a Sofia Dublando Disney Nossa Gente Já pensou A Sofia dublando Uma princesa da Disney Meu sonho Tomara que isso aconteça Porque ela merece viver isso Ela tava muito feliz Muito realizada E Eu tava bem nervoso É Gente Mas é sobre isso Muita gratidão Gratidão Já chorei Horrores Quando eu cheguei Por causa Que Isso também Vai muito de vocês Que assistem meus vídeos Compartilham E de alguma forma Chegou nela Algum dia E hoje Ela Sabe Que eu existo Sabe Que eu sou Fez uma story Comigo lá Gente Foi incrível Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não foi o que vocês Estavam imaginando Nem o que eu tava imaginando Também Saiu muita coisa Fora do controle Mas tipo Só comigo mesmo Porque eu fiquei Bem nervoso Mas fora isso Foi tudo bem É Eu comecei Suar de nervoso Quando eu cheguei No local Que tava com o ar condicionado Bem potente E tipo Mano Surreal Ai gente Eu já tô mesmo Já aqui me iludindo Pensando Se eu vou ser convidado Pra Prédio Poliana O filme Pelo amor de Deus Gente Me convido Me convido Sofia Gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que ficou bem louco Nem eu sei como é que ele tá Ele não seguiu um roteiro Um padrão Tá Todo complicado Mas espero que Sirva pra vocês Participarem desse dia Junto comigo Beijo Se inscreve no canal Tchau